Eva Nilsson foi o autor do golo inaugural desta partida. Parabéns, Eva Nilsson, pela exibição, pela vitória. Que análise é que fazes a esta vitória por 3-0 frente ao Sporting? Obrigado, primeiramente. Fico muito feliz pelo gol. Foi um jogo bastante difícil. Como nós sabíamos que não ia ser um jogo fácil diante da equipe do Sporting, como sempre. A nossa equipa fez um bom trabalho, treinamos bem a semana. Fizemos aquilo que trabalhamos na partida e conseguimos sair com o resultado positivo. Em relação ao golo, acredito que tenha sido um dos golos mais tranquilos, mais fáceis da tua carreira. Mas também acredito que seja um dos mais saborosos até agora, ou não? Sim, sim. Quando é em clássica é sempre mais saboroso. Não importa, batendo na rede. Eu fico muito feliz por isso. Agora continuar trabalhando para manter a sequência. Vocês já sabiam que iam ter casa cheia aqui, dragão lutado. Não havia mais bilhetes para vos ver, para vos apoiar. Achas que hoje isso foi importante para derrotarem o Sporting? Foi muito importante o apoio dos nossos adeptos, como em todos os jogos, aqui em casa, fora. Isso vem nos ajudando bastante e eu agradeço muito a eles também por ter feito essa festa linda em casa. Vanessa, a nível pessoal, está a ser um início de temporada muito bom para ti, a marcar golos. Como é que te estás a sentir neste arranque? Eu fico muito feliz pelo trabalho que eu venho fazendo aqui nesse início. Estou tentando manter a sequência. Agora não é baixar a guarda, é continuar tendo que melhorar sempre. Sempre tem alguma coisa para melhorar e eu vou buscar isso para continuar indo bem. Que seja assim. Obrigado por esta entrevista. Eva Nilsson, em exclusivo. Tchau. 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 Tchau.